Bom dia gente, vou fazer minha rotina da manhã, então gente, vamos lá. E aí gente, eu tô assim né, então agora gente, eu vou levantar né. Bom gente, agora eu vou vir na cozinha tomar o meu café. Tem um canceirinho aqui, Rafa, tem um canceirinho aqui, baixo, baixo. Então gente, agora eu vou tomar o meu café, deixa eu ver essa chocolate aqui sobre o meu pão. Quem vai achar nojento botando ela, é uma delícia. Não, é uma delícia, é uma delícia. Ó, a mão tinha. 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 Um, 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 um. O chocolate que eu vou fazer na minha boca, ó. Vai lá fora, Mário. Vai lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, por favor, é meu sonho, é o meu sonho Meu sonho, sério, gente, eu vou agredecer muito, eu vou chorar, gente, eu vou chorar Você ganhou essa placa, meu Deus do céu, gente, eu vou começar a chorar, gente Vou ver minha reação, posso colocar no YouTube pra ver minha reação Como que eu vou chorar, meu coração vai tá Então, por favor, me fazem ficar feliz, me fazem ficar de alegria, me fazem gritar Aí, gente, sabe o que eu faço? Eu faço um vídeo, eu compro várias maquiagens E ligo pra vocês e dou Mas só vou ter que escolher Só que maquiagens não usadas, tá, gente? Eu não vou usar, eu vou comprar Professor, like Professor, like Boa, boa Boa, boa